Salve, salve, galera! Seja todo mundo bem-vindo de volta no canal de Como Mexer no Equipamento Claro Net. Eu me chamo Alessandro e seja muito bem-vindo de volta no meu canal. E o vídeo de hoje, como vocês me pediram muito através de outros conteúdos e na aba Comunidade, vou falar sobre esse lançamento de 2023 da Claro Net. Vamos falar sobre o Wi-Fi 6. Será que você que está me assistindo vai ter que trocar de equipamento, trocar de tecnologia na sua casa? Será que o seu modem, o seu roteador que está aí, trabalhando na sua casa, é compatível com a tecnologia Wi-Fi 6? Qual é o equipamento que está transmitindo esse sinal do Wi-Fi 6? Vamos falar de tudo um pouco aqui nesse conteúdo, então te recomendo muito você assistir ele até o final, porque eu vou fazer um review completo dele, porque ele está aqui, gente. A caixinha da Claro está aqui, o equipamento está aqui dentro. Vamos ver o que vem dentro dessa caixa, quais são as funções do Wi-Fi 6, quais vantagens, quais os benefícios de você obter essa nova tecnologia. Mas antes, como eu sempre peço para você, desce o dedão no like, dá confiança, deixa o teu joinha para esse conteúdo chegar para mais pessoas. Se você é novo por aqui, te recomendo muito você se inscrever no canal, ativar o sininho, Porque eu, Alessandro, técnico da Clarionet, há 8 anos, te trazendo conteúdo atualizado toda segunda-feira aqui no canal, a partir das 17 horas. Direto ao assunto, Alessandro. Alessandro, será que eu vou ter que trocar o meu equipamento para obter essa tecnologia? Então, gente, eu vou fazer esse review, vou dar exemplo de dois equipamentos aqui iguais, iguais. Mesma marca, mas vai mudar, vai mudar sim, muita coisa. Então, a diferença do modelo Wi-Fi 6, Sargecon 3896, gente, que a taxa de transmissão dele é mais atual, é 802.11ax. E a taxa de transmissão do modelo Sargecon 3895 é 802.11ac. Então, qual é a diferença de um para o outro? Vai te dar uma melhor performance, melhor desempenho. Com isso, você pode atingir altas velocidades. Você que gosta de obter uma estabilidade melhor em sua rede. Lembrando que tem um sistema MIMO, que você também permite ter uma taxa de transmissão em altas performances e com mais conectividade de equipamentos na sua casa. Exemplo, no outro sistema de 5 GHz, você tinha até quatro dispositivos se comunicando ao mesmo tempo, fazendo altas performances. Com o Wi-Fi 6, você vai ganhar o dobro de dispositivos conectados ao mesmo tempo, fazendo taxa de transmissão em alta qualidade, em alta performance e com uma latência super baixa, gente. Então, essa é a diferença de um para o outro. Então, gente, logo de cara, como eu mostrei para vocês, esse equipamento está em minhas mãos aqui. E vamos fazer um pouco o review, o que vem dentro dele. E depois eu vou falar algumas vantagens e benefícios dessa transmissão do Wi-Fi 6. Então, como eu sei que vocês gostam, abrindo a caixa. E o que vem dentro dessa caixa, Alessandro? Primeiro, vem o manual de instrução com todas as funcionalidades do equipamento. Aqui, eu sei que vocês gostam. Tá o bichão, já já eu vou falar, vou mostrar, vou tirar o plástico dele. E o que vem da caixa, basicamente vem um cabo homologado pela Anatel, isso é muito importante, homologado pela Anatel RJ45. Vem uma fonte alimentadora e, basicamente, é isso que vem dentro da caixa. Mas o mais importante, gente, não é o que vem dentro da caixa em si, mas sim esse garotão aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Tirando o plástico. É esse o bichão que transmite o Wi-Fi 6, como vocês podem olhar aí, tá escrito Wi-Fi 6. Como eu tinha falado para vocês, gente, em questão que ia trazer dois modelos aqui parecido idêntico, mas um transmite o Wi-Fi 6 e o outro não. Então, eu vou pegar aqui só para vocês terem uma base. Olha, é o mesmo, só que esse é o Sargecon 3896 DOCS 3.1 e esse aqui já é o Sargecon 3895 DOCS 3.1. O que isso diferencia, Alessandro? Um vai transmitir, obviamente, Wi-Fi 6 e esse não. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, já que eu tenho esse na minha residência, Alessandro, eu tenho que ligar para a operadora para fazer a troca do equipamento? Então, vou começar a explicar direitinho para não ter dúvida. Lembrando, se você tiver algum tipo de dúvida, cola na barriga dos comentários que eu vou esclarecer a sua dúvida. Esse aqui, gente, a Claro, lançou semana passada no mercado. E ele aqui, gente, ele, como vocês podem olhar, ele vem entrada cabo coxial. Então, igual o outro, igual esse aqui, que não tem Wi-Fi 6. Só que, qual a diferença desse também para esse? Esse aqui do Wi-Fi 6, a última porta dele transmite 2.5 gigabits. Então, você tem essa possibilidade com o cabo de rede ter essa velocidade e outro não. Qual é a outra vantagem, gente? A vantagem é que esse garotão aqui, o Wi-Fi 6, ele permite mais dispositivos se comunicando ao mesmo tempo que esse aqui. Por que, gente? Esse aqui, que transmite Wi-Fi 6, permite até 8 dispositivos ao mesmo tempo se comunicando na rede. O outro permite até 4. A rede 5 gigabits permite até 4 dispositivos ao mesmo tempo fazendo altas performances. E a diferença também, gente, é a largura da banda. A largura da banda de 6, Wi-Fi 6, é de 160. E do Wi-Fi 5, a largura é até 80. Isso aí permite o quê? Melhor performance, baixa latência para você que joga. Então, isso é um diferencial muito importante. Vou trazer mais, mais informação que eu tenho certeza que vocês vão ter essas dúvidas. Mas lembrando, se tiver, só colar na barriga dos comentários. Alessandro, como que eu faço para obter essa nova tecnologia? Então, como a Clara lançou no mercado semana passada, ela está colocando na casa do cliente a partir de 750 megas até 1 gigabits, até 1.000 megas. Então, se você não tiver o plano de 750 até 1 gigabits, ainda é claro, ela não vai fornecer esse dispositivo. Mas é para você ficar preocupado? Não, já já, mais para frente eu vou falar que você não precisa ficar preocupado. Agora, Alessandro, se eu quiser obter esse dispositivo, sendo que minha internet é de 500 megas, como que eu faço para obter? Então, gente, isso aí vai se tratar de mudança de pacote ou mudança de tecnologia. Hoje, vocês vão ter que ligar para a central e explicar essa situação e ver se vai mudar valores. Por quê, gente? Como vocês me conhecem, vocês que já acompanham o canal há bastante tempo, sabem que eu não vendo o serviço aqui. Eu não vendo, eu trago conteúdo aqui de qualidade de graça para vocês. Se, é claro, me patrocinasse, pô, ia ser algo muito legal na minha vida, ia gostar muito. Então, fica a dica. Claro, se quiser patrocinar o canal, vai ser muito bem-vindo aqui no canal de Como Mexer no Equipo do Clarinete. Mas não se trata disso. Então, gente, como eu não vendo o serviço, se você quiser mudar, o ideal é ligar para a operadora para ela ver se vai realmente mudar valores ou não. Então, fique calmo, fique tranquilo. Por quê? Se você, gente, não tiver dispositivos que pegam um Wi-Fi 6, vou dar um exemplo. Aqui em casa, o celular que está me filmando, ele não tem essa tecnologia. Então, para que eu vou mudar meu plano à expressa, ou pode mudar, eu não sei, então é melhor vocês ligarem, se eu não tenho nem dispositivos compatíveis com essa tecnologia. Por isso que eu falei para vocês ficarem calmos. Saiu a tecnologia, muitos queriam, até vocês inscritos aqui no canal já queriam essa tecnologia, só estavam esperando a Claro lançar o equipamento no mercado. Lembrando que é somente esse equipamento Sargecon 3896 DOCS 3.1 que tem essa tecnologia do Wi-Fi 6. Então, por enquanto, é só essa marca, só esse modelo. Lógico, ela vai transmitir, vai lançar outros modelos, outras marcas e eu vou trazer aqui no canal. Não vou deixar vocês sem essa informação. Mas se o seu dispositivo já não tem aqui escrito Wi-Fi 6, a probabilidade de que ele não vai transmitir, vai ter que ser feita a troca desse dispositivo. Você que está me assistindo, você que está me assistindo agora, você já obtém algum dispositivo na sua casa com a tecnologia Wi-Fi 6? Quero saber aqui na barriga dos comentários. Deixe seu comentário se você já tem esse dispositivo na sua casa. Lembrando que a largura da banda dele dobrou de 80 para 160, então ele vai te trazer altas performances e com baixa latência. Muito ideal para você que é exigente, ou você mesmo faz streaming, você que joga online, que quer ter baixa latência para você não ter travamento no seu jogo e na sua performance. Então, gente, era esse conteúdo que vocês vinham me pedindo, vinham falando. Pô, Alessandro, fala um pouco mais sobre o Wi-Fi 6, se já saiu o equipamento, se de fato a Claro já está trabalhando com essa tecnologia. Lembrando que a última porta lá é até 2,5 GB, e aqui tem entrada para a TEL 1, TEL 2, telefone, e entrada para cabo coaxial, e aqui a fonte alimentadora e entrada USB. Então, quando lançou no mercado, semana passada já me deram o equipamento, eu falei, agora sim, vou trazer um review completo, explicando um pouco mais sobre essa nova tecnologia. Era isso que eu queria trazer para vocês. Lembrando, não fique preocupado, não age por impulso, se você não tiver nenhum dispositivo na sua residência que permita você transmitir o Wi-Fi 6 ou você obter seu Wi-Fi 6, fique calmo, não troque de tecnologia, não troque seu pacote, só para ter na sua casa um equipamento que você ainda não vai obter. Agora, se você tiver, ou já estava pensando em mudar, te recomendo muito. A partir de 750 MB até 1 GB que eles estão instalando. Então, se você tiver menos que isso, o ideal é fazer a substituição por esse Sargecom 3895 DOCS 3.1. Beleza, gente? Então, como eu sempre falo para vocês, conteúdo como esse, compartilha com geral para essa informação chegar para mais pessoas. E se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, aí você está dormindo na selva. Aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu, o Alessandro, trazendo conteúdo toda segunda-feira aqui no canal de como mexer no equipamento clarinete. que vocês possam ter uma semana muito produtiva, uma semana mega abençoada. Fiquem todos com Deus e até a próxima, hein? Fui!